A sua rua tá arrumada? A saúde tá funcionando? Não tá não! Esse dinheiro sai do seu bolso! Professor e médico tá ganhando uma merreca! O vereador precisa ganhar R$ 11.000, o prefeito precisa ganhar R$ 22.000, e o nosso professor, e o nosso médico... ...a renda é o projeto de audiência do vereador. Pode ser bem, sim? Pode ser bem, sim? E aí? Pode ser bem, sim? Obrigado.